Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. Seu TVR Auto chegou agora na Santa Clara Veículos e Seguros. Tem muitos carros imperdíveis para você, então senta no sofá aí e vem comigo. Está à procura de um Classic? Dá uma olhadinha nesse. Classic LS, único dono, 2014, com airbag, com ABS e ó, o carro está bonito, está conservado, gente. R$ 21,900 nesse Classic lindão aqui, que é esse que você procurava? Acabou de encontrar, seus problemas acabaram, mas tem outros modelos que eu vou mostrar agora para você. Vem, você que procura um carro com motor 2.0 compacto, acabou de encontrar. Está aqui um Polo GT 2.0, completinho, R$ 2.010. É claro que o preço também está caprichado, o precinho da Santa Clara Veículos para você. Apenas R$ 28,500 nesse Polo. Curtiu? Vem aqui na loja para conhecer. Duster Tech Road 2014, único dono, completinha. Quer mais do que? Branca ainda, lindíssima, te esperando aqui na Santa Clara Veículos. Por apenas R$ 46,500, essa é a questão de taxa conservadérrima. Curtiu? Venha conhecer. Você que está à procura de um carro que é raridade, com motor forte, que tal esse daqui? É um Subaru Legacy 2.5, único dono, gente. Olha que carro conservado. R$ 1.998 é a data, é um 4x4, uma verdadeira raridade. E o preço? Raridade também está top, caprichado para você, apenas R$ 18,500. Se você gostou, vem correndo, porque muita gente vai gostar e vão vender rapidinho. Vem para a rua Santa Clara, que é onde fica a Santa Clara Veículos. É claro mesmo, o nome facinho para você não se esquecer, número 349. WhatsApp 974034466, Santa Clara Veículos e Seguros. Começa agora My Last Multimarcas aqui no seu TVR Alto. Separamos muitos carros lindíssimos para você, então vem comigo. Que tal o Audi? Quem é que não gosta, não é mesmo? Este é um Audi A1 2012 automático, com apenas 59.000 km rodados, completinho, motor 1.4 turbo de 122 cavalos e em rara conservação. De R$ 57.000, agora por R$ 55.800. Gente, olha o descontar isso para você. De R$ 57.000 por R$ 55.800, mas é só esta semana que você tem que chegar aqui e falar eu assisti no TVR Alto, eles capricham de descontar para você. Que tal um carro como este, espaçoso, confortável, bom para você viajar com a família, cabe as malas, cabe todo mundo, o sogro e o papagaio, bom, não é? É uma HR-V lindona, que está se esperando aqui na My Last, uma EX-L 2016, único dono, automática, versão top de linha, com garantia de fábrica e estado de nova. De R$ 93.800 por R$ 92.800, descontar só de R$ 1.000,00 para você, viu? Quantos descontos incríveis aqui na My Last, é para você não perder, para trocar de carro agora. E que tal uma estrada Adventure Cabine Dupla? Essa serve para você usar como utilitário ou então para utilizar com a família, para passeio, para viagem, dá uma olhadinha, está muito bonita, completa, 2016, essa estrada aí, Adventure, três portas, apenas 16 mil quilômetros rodados, estado de nova. De R$ 62.000 por R$ 59.800, é um descontarço para você, R$ 59.800 nessa estrada Cabine Dupla, mas vale a pena, hein? Bora de Duster? Duster 1.6 Dynamic 2016, único dono, mecânica, bancos em couro, com 40 mil quilômetros rodados apenas, garantia de fábrica, um veículo sem detalhe algum, de R$ 56.800 por R$ 55.800 mil de desconto para você nessa Duster lindona. Toyota é tudo de bom, não é mesmo? Que tal uma Hilux SW4 lindona? Olha que show, um carro espaçoso, gostoso para você viajar com a família, no dia a dia também, realmente para todas as utilidades, essa daí é uma 2015 Flex, automática, único dono, com garantia de fábrica, 42 mil quilômetros rodados, está impecável, uma super oferta para essa semana no TBR Auto. De R$ 109 mil por apenas R$ 105.000, de R$ 109 para R$ 105, gente, isso não passa, hein? Isso não está caprichado para você levar essa lindona para sua casa. Que tal você numa SW4? Vai ficar bem, não vai mesmo? Então vem para cá. E na MyLask você também encontra a Prisma, Prisma LTZ 1.4 2014, o carro também está muito bonito, único dono, complexinho, mecânico, revisado, higienizado e fericiado. De R$ 42,800 por R$ 41,800, são R$ 1.000 de desconto para você, vem para cá, vem conhecer os carros de perto, Avenida Washington Luiz, R$ 1.900, telefone para você, 3327-3020. 3327-3020 é MyLask Multimarcas, mais de 45 anos com você. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar, descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro, isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. A vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa, fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro, é feita a vistoria, ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro, se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso ou leilão, tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70 você faz a vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Prêmio Multimarcas com muitos carros para você. Aquele que você procurava, encontra aqui no precinho especial. E que tal um Cobalt? Dá uma olhadinha. Sabe quanto entrada desse Cobalt? Apenas R$999. Vou falar um pouquinho mais do carro para vocês. É 1.4 SFI, 8 válvulas Flex 2013, com flexinho. E essa entradinha linda de R$999. E o valor final, sabe quanto? R$39,00. Bom, não é? Essa oportunidade que você buscava, queria um Cobalt? Acabou de encontrar. Você que busca um carro econômico, acabou de encontrar. Está aqui um Uno Mili. Esse daqui é o Uno Mili Fire Econome Flex 2009. Uma pequena entradinha, mais 48 parcelas de R$499,00. Gente, pequena entrada facilitada. É a hora de você levar um carro econômico para casa. E temos também o carro mais vendido, que é o Gol Geração 4 1.0 MI 8 válvulas Flex 2013, com desembaçador traseiro, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico. Sabe qual o valor da entrada? R$999,00 de entrada. É isso mesmo. E mais 48 parcelinhas caprichadas para você. Valor à vista, R$22,800. Imperdível para você que procura um Gol, acabou de encontrar o seu Gol. E tem Onix 1.0 LS Flex 2015, com ar-condicionado, desembaçador, limpador. Apenas 48 parcelinhas de R$969,00 e uma pequena entrada facilitada. E tem muito mais. Tem Renault Sandero 1.6 GT Line 2013, completinha, com rodas de liga leve. 48 parcelas de R$949,00 e uma pequena entradinha. Olha só que show de bola. Valor à vista, R$32,900,00 desse Renault Sandero lindão aqui, te esperando na Premium Multimarcas. E tem também Fox. Esse daqui é um Fox Plus completinho. 1.6 Flex 2008, gente, olha só, pequena entrada. E 48 parcelas de R$799,00. Ou à vista, R$21,900. Gostou? Então vem para cá, para a Rua 7 de Setembro, número 301. Tem um WhatsApp para você, é claro. É 98190 0158. 98190 0158. Isso é prêmio Multimarcas. Se usa Multimarcas, aqui você fecha ótimos negócios. E vou começar com um carro bacana, o Honda Civic. Dá uma olhadinha. O carro está muito bonito. É um Honda Civic LXS 1.8 automático 2007 com bancos de couro. Sabe quanto? R$32,900,00. Ou então uma pequena entrada e o resto financiado em até 48 vezes. Está com baixa quilometragem esse carro, hein, gente? E aqui você também encontra a Iveco 45 S14 2008, unidades variadas, viu, gente? Tem várias unidades. Essa não é a única. Essa daqui, R$46,00, financiamento sem entrada e até 48 vezes. Está com baixíssima quilometragem também esse carro. Para procura de utilities? Tem uma Montana GLS 2013, completinha, com airbag ABS. Olha que lindona essa Montana. R$27,900 ou pequena entrada e até 48 vezes, gente. Até 48 parcelinhas. Bom demais, não é mesmo? Com apenas 42 mil quilômetros rodados. Está bonita, bem conservada. É o tipo de carro que dá para comprar de olhos fechados. Quer um carro num preço bem pequenininho? Que tal essa Senik 2.0 automática 2007? Apenas R$17,500. E você pode comprar sem entrada, financiamento 100% até 48 vezes. Bom, né? Facilita a sua vida, não é mesmo? Então, vem para cá na Avenida Américo de Carvalho, o número 330, em frente à Praça Berlim. Tem um WhatsApp para você também. É o 997-85-6785. O 997-85-6785. Se usa multimarcas, fazendo sempre bons negócios. Estou no Jardim Europa. Essa aqui é a Avenida Américo de Carvalho. Estou na Praça Berlim, conhecida rotatória. Descendo, você chega a Washington Luiz. E é bem nessa rotatória aqui na Praça Berlim que está R-Vaga, com promoções incríveis. Vou mostrar para você agora. Vem comigo. Olha só como a oficina é completa. Essa R-Vaga é demais. Vou começar falando de promoção. Você troca de óleo. Na troca de óleo e filtro de óleo, que já começa bem. A partir de R$69,00, você leva na faixa o alinhamento. E se disser que viu com a gente aqui no TVR Auto, vai ganhar também um balanceamento de graça. Tá vendo como ficou bom? A oficina é completa, como eu disse. E tem todos os serviços que o seu carro precisa. Você tem pneus, amortecedores, escapamentos, motores, mecânica em geral. Ah, eles são especializados em freio aqui na região de Sorocaba. E tem também os produtos Ipiranga na troca de óleo. Você quer um serviço de qualidade para o seu carro, com a experiência que você precisa. Afinal de contas, são mais de 20 anos da R-Vagas. Então, venha para cá. Se quiser ligar, já agendar, inclusive, você pode ligar para o telefone 3202-8009. Hoje, todo mundo no WhatsApp, anota o telefone aí já no seu celular. 15 é o código 997376256. Inclusive, tem muitas frotas. Você que é flotista, você que é de empresa, pode fazer um convênio aqui com a R-Vaga. Venha para cá. É na Praça Berlim, todo mundo conhece. É aqui na Mérida de Cavalho, número 356. Fácil de encontrar, não é? R-Vaga, a tradição, a confiança que você precisa nos serviços para o seu carro. R-Vaga é o nome. Venha. Jordão Veículos, a número 1 em picapes. Com carros incríveis para você, com preços que você não pode perder. Chegou o momento de você trocar de carro. Então, fica ligadinho no seu CVR Auto, que nós vamos ser o primeiro carro. Vem comigo. Começando com uma caminhonete show de bola. Uma Nissan Frontier Ataque 2.5 LE. 4x4, turbo, eletrônica, diesel, automática 2013. Lindíssima, tudo de bom.com, por R$ 78,990. Preço caprichado é aqui na Jordão Veículos. Dá uma olhada na senhora caminhonete. Gente, banco sem couro, maravilhosa. Vale a pena você construir de perto. E tem Jeep Renegade 1.8 Longitude Automático. Dá uma olhada, gente. Olha que Jeep fofo demais. Ele é Flex 2016 por R$ 82,990. Olha só que Jeep fantástico. Tá impecável. É o tipo que vale a pena mesmo você vir, conferir e conhecer. E, ó, levar pra casa. Pra você que procura um compacto, dá uma olhadinha nesse Honda Fit. Ele é automático, 1.5, flex, tudo de bom, bancos em couro, gente. Tá muito bonito também esse Honda Fit aqui, tá te esperando. É um LX, ele é Flex, como eu falei, R$ 2.015 por R$ 57,990. Olha que preço caprichado pra você. Venha conhecer o carro aqui na loja. Tem muitos outros também pra gente ver, então vem comigo que tem mais. E dá uma olhadinha o que temos agora. Uma Santa Fé 3.5, aquele motor, um carro forte, 2012. Essa Santa Fé V6, 285 cavalos, a gasolina, preço campeão. R$ 54,990 nessa Santa Fé, lindíssima. E aqui você também encontra Chevrolet S10 2.4 LTZ, nessa cor maravilhosa. Aqui é o branco, 4x2, cabine dupla, flex, 2013. Sabe quanto? R$ 69,990. Os preços estão imperdíveis, então é o momento de você trocar de carro agora. Sabe onde ficam todos esses carros lindos? Aqui na Avenida Washington Wills, 1427, é a sua Jordão Veículos. Telefone daqui pra vocês, WhatsApp 99166-8036. Jordão Veículos. Mega Meet com os carros dos seus sonhos aqui no Showroom dos Novos. E olha só como é novidade, hein, gente? Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$ 165,990, mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem o Showroom aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora através do celular 99613-6489. Reserve já o seu, versão flex ou diesel. E olha, vamos mostrar o que tem aqui no Showroom pra você, pra você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Mega Meet. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017, de R$ 135,990 por R$ 126,990 à vista, gente. É o senhor carro com teto solar, automático, é tudo de bom. Com bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser seu. Preço tá especial com desconto aqui pra você. A SX 2017 4x4 numa oportunidade única. De R$ 127,990 por apenas R$ 120 mil. Gente, são quase R$ 8 mil de desconto pra você numa SX divina como essa daqui. E pensa, ela pode ser sua e esse texto tá caprichado, tá campeão pra você. E você também encontra vários modelos de caminhonete aqui na Mega Meet. Dá uma olhadinha nessa L200 Triton, gente. Diesel, ó o preço. Tá mais que especial. R$ 131,990 numa L200 Triton e pote diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem pra cá. Aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone pra você mais uma vez da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto pra você começar a negociar da sua casa aí. 9-963-6489. E tem o fixo da loja, que é o 333-999-84. Mega Meet. Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira pra você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto. E com promoções, é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprar a peça em outro lugar. Você instala, Cléber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem pra cá e ele instala. Ou se preferir, e também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam pra você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone pro agendamento. 3221-9081. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo pro teu carro? Via Lopes. Recado pra você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude, vender mais. Tá vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também, e já entre em contato e saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região, 991-30-3474. A hora de vender mais, é hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Estou em frente ao Ginásio Esportes de Sorocaba, pra falar da Politec. Tem duas lojas. Eu deixei meu carro na Lava Rápido. E eu estou indo para a loja de polimentos. Então partiu. Fui. E ainda tem promoção de inauguração. Aqui na Lavagem Simples ou na Completa, você ganha a Jet Cera. Bacana, não é mesmo? Não acaba por aí, gente. Ainda tem seguro lavagem. Se em dois dias chover, você ganha novamente a lavagem da lataria. Tudo de bom, não é mesmo? Vem aproveitar que vale a pena. E na Completa, eles lavam, inclusive, por baixo e o motor. Top, não é mesmo? Agora é com você, Carriel. É isso aí, Renata. Estamos chegando aqui, na Politec Polimentos. Vem comigo. E é importante o polimento. E tem que ser da Politec, que é especializada, olha só. A conservação do carro, pra valorizar o seu carro. Isso que é importante. E tem muito mais. Aqui você tem revitalização de pintura, matelinho de ouro, retoque de pintura. Aquela Express Car é rapidinha. Higienização interna, que é muito importante. Hidratação de couro e polimento de faróis. E quem está à frente desse negócio, a Politec, é o Diogo. Rapaz novo, há quanto tempo no mercado já? 15 anos já no mercado. Experiência que faz a diferença, não é verdade? Tem serviço leve trás? Sim, temos sim. Pegamos o seu carro com total segurança. E o telefone? 78149830 ou 30313737. Esse telefone celular, inclusive, é o WhatsApp. É fácil o endereço. Nós estamos aqui na Newton Prado. É na Newton Prado, esquina? Com ginásio de esportes. Fácil de encontrar. Serviço de primeiríssima qualidade. Aquele nome, pode marcar bem. Politec. Venha. Vem. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. E o showroom daqui da Megamint no Semi Novos está incrível. Carros lindíssimos para você. E olha só, dá uma olhadinha. Uma SX divina. Curtiu? Olha, é mais de perto então, porque vale a pena. Essa SX, gente, é 2.0. Com baixíssima quilometragem. Apenas 24 mil km rodados. É uma 2016 com multimídia, câmera de ré. É tudo de bom. Ponto com por R$ 89,900. Essa lindona aqui, te esperando aqui no Semi Novos da Megamint. E tem também, olha, o Fusion, que é um outro carrão lindo. 2014 esse Fusion, olha que show, gente. Uma cor clássica preta, 2.5, flex, com apenas 33 mil km rodados. Por R$ 74,500. Oportunidades incríveis que você está encontrando no programa de hoje, no seu TVR Auto, aqui na Megamint. E aí, está gostando do que você está vendo? É o teu número? Então vem para a Megamint. Uma BMW 320, lindíssima, com interior caramelo. Gente, é flex, super nova, com apenas 42 mil km rodados. Só baixíssima quilometragem, ano 2015. E o preço? É claro que esse especial é preço da Megamint para você. R$ 109,900 nessa BMW 320 maravilhosa. Olha só, uma senhora caminhonete, uma Frontier 2015, lindaça. Diesel, hein? Bom demais. Roda grafite. Gente, 69 mil km rodados apenas. Essa caminhonete é o preço R$ 84,990. A Megamint está caprichando para você não perder a oportunidade e vir correndo comprar o seu carro. A Outlander 2016, 7 lugares, com apenas 40 mil km rodados. Gente, é isso mesmo. A Outlander V6, com 7 lugares, lindíssima. Olha o preço. R$ 139,900. O carro está impecável, sabe? De novo. E ele pode ser seu. Então, vem para a Megamint e faz um negócio caprichado aí. Quer se agilizar o processo? Conversa com o Júnior pelo WhatsApp 99774-3084. E para vir até a loja, o quilômetro 101 da Raposo Tavares. Megamint. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. Porque, no geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um polvênio, com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta dos serviços da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Está aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Alto M Multimarcas com hiper saldão. E pela BB Financeira, você tem juros a partir de R$ 0,99, juros pequenininhos que cabem no seu bolso. E entrada, a partir de 45 dias. Bom demais, não é mesmo? Aqui, só não vai aproveitar quem chegar atrasado. Então, vem voando, que as ofertas estão incríveis. E vamos começar com um carro super bacana, eu curto, que é um Fox Comfort Line 1.6 2015. Completinho, único dono e apenas R$ 45.000 km rodados. Um carro bonito, conservadérrimo, vale a pena. Olha o precinho para você. R$ 42.900, pode pagar, inclusive, em até 60 parcelas. 60 lindas parcelinhas que vão caber no seu bolso. É o momento de você trocar de carro. E tem muito mais. Vamos na sequência, porque nós separamos vários carros para vocês hoje. Agora, nós vamos de Sandero. Sandero 1.6 2016, complexinho, único dono, com 28.000 km rodados. R$ 35.900, ou até 60 parcelinhas pequenininhas. Olha que bacana, gente. O Sandero também está muito bonito. É uma cor que o pessoal curte, uma cor clássica. E tem mais um na sequência, um lindão ali. Eu acho fantástico esse carro. É um Cruze, é o Cruze LTZ 2014, completaço, único dono, com 54.000 km rodados, por R$ 58.900. E você pode pagar em até 60 parcelas. Curtiu? Mas tem mais. Então vem comigo, que está tudo lá dentro. Tem Levina também. Levina Night Day 2012. Carro, gente, lindíssimo. Bom para você trabalhar, bom para você curtir com a família, porque é espaçoso, gostoso para viajar também. R$ 28.900 e até 60 parcelinhas. Bom demais, olha, lindíssima. Bancos em couro, espetáculo. Está se esperando aqui na Alto M, na Avenida Américo de Carvalho, número 654. Tem telefone para você, que é o 3442 5747. Claro que tem o WhatsApp também. É o 98101 1116. Alto M. Estou na Alto Brite com o Luciano. Alto Brite que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito. A estética do seu carro é aqui na Alto Brite. Aliás, a empresa completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, eu quero ir na Alto Brite, resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para soque à frente dele, não é? Isso. Mas não é só isso. Isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano. Retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de bancos. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo, né? Isso. Higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar. Assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa, quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida América de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece, a Autobright está há 20 anos aqui, ó, e os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! O TVR Auto, volta já, com as melhores ofertas. Se você estava esperando uma ótima oportunidade para trocar de carro, momento é agora. Hiper saudão de veículos, de 22 de junho a 2 de julho para você aproveitar. Procure as lojas credenciadas e não fique de fora dessa. São veículos seminovos em até 48 vezes, ainda com parcelas, com condições especiais. A partir de R$ 0,99 ao mês, entrada para 45 dias e um ano de garantia opcional. Então, demorou para você vir trocar de carro voando. Procure as lojas credenciadas com apoio BB Financeira. E vocês, o que querem em troca? Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo. Venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros Santa Clara. Venha. Estou no Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar descendo a Avenida Américos de Cavalho. Lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso. O melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. A vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro, é feita a vistoria, ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro, se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso. Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro, mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. 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 Até que enfim, mais um Garagem das Carangas pra você com uma temática especial hoje. Dia Mundial do Fusca, que foi instituído em 1995. Mas a história vem desde muito, muito tempo atrás, desde 1934, quando começaram a desenvolver os Fuscas. Ele nasceu de fato em 1938. Os modelos foram os mais diversos, inclusive modelo anfíbio na época da Segunda Guerra Mundial. A ideia era um carro forte, robusto, com uma mecânica muito prática e ainda com custo barato. É, e as comemorações são as mais diversas em todo o mundo. É o Dia Mundial do Fusca, do queridinho, do Besouro. E hoje nós temos as imagens aqui pra vocês verem. São mais de 180 carros presentes neste evento. Em vários lugares do país, em vários lugares do mundo, é comemorado de diversas formas. Através de encontros, carreatas e inclusive tem um dia muito especial. O pessoal faz também, ó, Drive U Volkswagen Beetle to Work Day. Esse é o nome mais complicado. Mas por quê? A ideia é, claro, tá em inglês, é que todo mundo saia passear com o seu Fusca no dia 22 de junho. E vá trabalhar, vá ao trabalho com o Fusca. Olha que bacana. Bom, as histórias são muitas sobre o Fusca, os modelos são muitos, até o último, que foi o New Beetle, depois o Fusca novo, que inclusive, né, saiu uma versão muito mais cara, mas diferenciada. E hoje aqui vocês vão ver realmente os antigos, os queridinhos, então fique com as imagens. E o apoio, o oferecimento de hoje é da Choperia Vila Alemã. Olha, o João é um dos precursores dos clubes de Fusca aqui de Sorocaba. Ele junto com o Guarilha, né? Isso. Da época dos anos 90, quando montou o Fusca Clube Sorocaba, o João Guarilha que era o presidente. Então tínhamos eventos em canas, né, que faziam ali no quarto da Brom Reze, Chacra Vem Viver na Raposo Tavares, o Zé Romano participava também, é um pessoalzinho da época, né. Então é um pessoal ainda que continua até hoje, graças a Deus, temos essas amizades, né, que a gente perdura ela, porque é uma coisa muito importante no nosso dia a dia hoje. E é um evento que nem hoje, quando que eu imaginaria hoje eu com 61 anos de idade, né, tá, nesse evento junto com vocês aí participando, com o pessoal, né. Esse carro já participei de pista de arrancada entre lagos, brincadeira de racha aqui na cidade, estrada, castelinho e tudo mais. Ele já passou por alguns detalhes também no carro, inclusive motor, que já teve motor 2.0, turbinado, carro de alta velocidade, né, que carro chegava a atingir acima dos 200 km por hora. Agora tá devagar um pouco, né, mas pretendo ainda fazer alguma coisa pra melhorar, pra chegar nesse nível novamente. E olha só, o Fusca realmente é um carro famoso, tem um dia só dele comemorado mundialmente. E qual a importância desse dia, José Romano aqui do meu lado, desse dia, dessa comemoração na cidade de Sorocaba? É de grande importância, lógico, aqui pra Sorocaba, esse encontro do Fusca, que a gente tá comemorando o dia mundial do Fusca, que foi na quinta-feira, dia 22. Eu acredito que seja o maior encontro de Fuscas, de maior concentração de números de carros no interior aqui paulista. Aproximadamente 180 carros em um único local, né, então, aos apaixonados pelo antigo mobilismo e pelo Fusca, que é uma coisa assim, o Fusca é mágico, na verdade, né, tem criança de 3 anos que tem aquele contato com o Fusca, que é um negócio mágico. Olha quantas delícias tem hoje aqui na garagem das carangas do dia mundial do Fusca. Tem chope, tem torresmo, tem lanche, tem churros assados, delicioso, tem também um carrinho de doce, nó de água na boca, espetinhos, batatas, salgadinho, tudo de bom pra você. Adolfos, a sua casa de carnes, presente mais uma vez na garagem das carangas. Olha os espetinhos, gente, já não resisti, tô comendo o meu aqui de carne fantástico. E são mais de 20 tipos de espetos, entre eles alguns diferenciados, como, por exemplo, palmito com bacon, que é divino. Tem de costela, tem de asinha de frango, de linguiça, de salsicha, dá água na boca, não dá? Quer ele aí na sua casa, na sua festa? Então entre em contato através do telefone 32270987 ou então lá na Barcelona, na rua Panamá, no número 139, que o pessoal vai te atender com todo carinho. Você vai também escolher as carnes pra sua casa, pra tua semana. Olha, divino, maravilhoso, carne macia, gostosa, de primeira. E é claro que eu vou encerrar mordendo esses peitinhos gostosos, né? O Leandro e o Juliano são do Garagem 5, estão aqui hoje na Garagem das Carangas, no Dia Mundial da Físca. Conte pra gente, Leandro, qual a importância da Garagem 5 estar participando deste evento hoje aqui na Garagem das Carangas. Então, o pessoal, o Silvio, o Zé Romano, convidaram a gente pra estar aí, sempre nesse convívio. E hoje a gente trouxe aí uns carros, Fusca, pra estar participando. É a paixão, é a nossa paixão. É importante estar aqui com eles, reunir os amigos. Hoje tinha muitos Fuscas aqui. Foi muito bom, tá? Tá sendo muito bom. Gente, são mais de 180 Fuscas aqui dentro da Garagem das Carangas hoje. Olha só, os apaixonados vieram em peso pra cá. Afinal de contas, esse vesourinho, esse carrinho carismático, realmente é a paixão de muita gente. A ideia de vocês, assim como a Garagem das Carangas, é reunir o pessoal que curte, no caso de vocês, que curte o Fusca. É questão da amizade, da união, pra juntar a galera, né? Isso, juntar a galera. O importante é, todos os sábados a gente tá lá, de manhã, ficamos o dia todo, parece os amigos. Leandro, sempre presente também em todas as garagens. Fala um pouquinho sobre o encontro de hoje. O que você tá achando, Leandro? O encontro tá bacana. Nós fizemos a carreata, né? Saímos do Mercadão Campolim, viemos até aqui. Tá bacana, muito bom. O Silvio sempre, agradecer o Silvio, o Zé Romano, que tá sempre organizando essa festa pra nós. E é isso aí, é muito bacana. Todos os amigos juntos e os carros, né? Que é o mais importante também. Dos amigos e os carros juntos. Pra quem nunca veio... Pode vir, que é muito bom. Tá recomendado, pode vir, que tem comida, bebida, criança, é bem familiar. Tranquilo, pode vir, que é bem bacana. Viu só? Se você não veio ainda, tá perdendo. Vem conhecer os encontros aqui na garagem das carangas. 15 Anomente tem um encontro bacana pra quem curte carro antigo, cada dia com matemática. É show demais, viu? Vem pra cá. Tô aqui com o Gatoni, da Texas Flood, gente. A banda arrasa. Aliás, foi uma das precursoras aqui na garagem das carangas. Uma das primeiras bandas que tocou aqui, que arrasou. Que o pessoal sempre pedindo mais, pedindo a próxima. Por isso, estão presentes mais uma vez nesse dia especial em comemoração ao Dia Mundial do Fusca. Gatoni, o pessoal que tá assistindo a gente, de repente tem uma festa, um casamento, um evento. Como é que faz pra contratar vocês? Salve, galera. Beleza? Gatoni aqui pra vocês. Texas Flood. Procura no Facebook Texas Flood ou entra no nosso site www.texasflood.com.br. Nós somos uma banda que fazemos aí um Sounder Country Music voltado a eventos como esse aqui, que é a garagem das carangas. Voltado a carro antigo, moto custom. É isso aí. Sempre. E o contrato também pra sua festa, Texas Flood. E este foi mais um garagem das carangas. Hoje, o Dia Mundial do Fusca. Mas, daqui a 15 dias tem mais um evento. E esse vai ser o segundo encontro, o Vespa Clube do Danacaba, pra você. A partir das 9 da manhã, vai ter concentração lá no Pacho Difícil Primo. E às 10h40, o pessoal sai de lá rumo à garagem das carangas. É claro, sempre com muita coisa boa pra você. Trupo de truque, com chope gelado, com cerveja, com famílias comemorando, curtindo, com duas bandas. Você não pode ficar de fora dessa, hein? Hoje, dia 8 de julho, te encontro aqui, na garagem das carangas. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? No YouTube, então até o próximo TVR Auto! No YouTube, então até o próximo TVR Auto! E aí E aí